Esta espada de dois gumes Tem irmão que vai na igreja somente pra murmurar Repara a vida dos outros e não gosta de orar Ele mesmo não ajuda, mas gosta de esprovar Pra você que usa isso, esta espada chega lá E esta espada de dois gumes Corta pra lá, corta pra cá E tem que cortar E esta espada de dois gumes Corta pra lá, corta pra cá E tem que cortar Tem irmão que vai na igreja somente pra doutrinar Ele mesmo é um aparente e não gosta de cooperar Ele segura o dinheiro, a doença faz gastar Pra você das mãos fechada Esta espada chega lá E esta espada de dois gumes Corta pra lá, corta pra cá E tem que cortar E esta espada de dois gumes Corta pra lá, corta pra cá E tem que cortar Moço, tô cabelo grande Que gosta de se mostrar Se não cortar no barbeiro Esta espada vai cortar E as roupas escandalosas E as roupas escandalosas Pra quem gosta de usar Pode ficar na espera Que esta espada chega lá E esta espada de dois gumes Corta pra lá, corta pra cá E tem que cortar E esta espada de dois gumes Corta pra lá, corta pra cá E tem que cortar Mulher que corta o cabelo Deus não pode se agradar Nem as suas sobrancelhas Foram feitas pra tirar Suas unhas tão bonitas Não foram feitas pra pintar Pra você que é vaidosa Esta espada chega lá E esta espada de dois gumes Corta pra lá, corta pra cá E tem que cortar E esta espada de dois gumes Corta pra lá, corta pra cá E tem que cortar A igreja é do cordeiro Ele quer santificar É orando e chejuando Que Deus pode abençoar Deus quer operar bastante E muitos não dão lugar Por causa da vaidade Mas esta espada vai cortar E esta espada de dois gumes Corta pra lá, corta pra cá E tem que cortar E esta espada de dois gumes Corta pra lá, corta pra cá E tem que cortar E tem que cortar Oh, irmão, por que vives chorando Por este mundo perdido? Acabou-se a sua alegria Hoje choras de arrependido Oh, teus amigos mundanos Para o mundo te arrastou Hoje tô vivo e chorando Da casa de seu Senhor Agora vive soprendo Arrependido também Vem, Simão, este mundo Não dá salvação a ninguém Seu coração está triste Sei que a tua alma deseja É grande a tua saudade Daquela mensagem na igreja Neste mundo tu perece Vive no mundo a sofrer Aquele cantinho da igreja Ainda espera você Agora vive soprendo Arrependido também Vem, Simão, este mundo Não dá salvação a ninguém Aquele cantinho da igreja O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus Que salva o homem do pecado seu O Evangelho tem tirado dos terreiros milhares de macumbeiros que estavam no Saravá E muitos padres já deixaram a batina E hoje pregam a doutrina que Jesus mandou pregar O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus Que salva o homem do pecado seu Em toda parte que o Evangelho tem passado Também já tem libertado milhares de imaginais E cachaceiro que vivia na caçada Hoje já estão libertados É isto que Deus faz O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus Que salva o homem dos pecados seus O Evangelho, ele é puro e verdadeiro Hoje muitos brasileiros estão sentindo este prazer Por isto mesmo eu prego com ousadia E não tenho covardia Jesus quem dá poder O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus Que salva o homem do pecado seu Quando eu vejo um irmão se esfriando Da igreja querendo sair É o pecado que está dominando É o pecado que está dominando E ele vai se afastando E deixa o redir É o pecado que está em você Esse tom o inimigo te deu Quer sair Quer sair e não acha jeito Então põe defeito na igreja de Deus Quer sair e não acha jeito Então põe defeito na igreja de Deus O pastor para ele não serve O presbítero na igreja de Deus O presbítero não tem pregação Na igreja de Deus Quer sair e não acha jeito Então põe defeito na igreja de Deus Esse tal é um fermento na igreja Que não gosta de exortação Se o culto tratar de doutrina Vindo a disciplina ele pede a exclusão É o pecado que está em você Esse tom o inimigo te deu Quer sair e não acha jeito Então põe defeito na igreja de Deus Quer sair e não acha jeito Então põe defeito na igreja de Deus Sempre eu pedia para Deus do céu Que me desse meios para me gravar Cheguei em São Paulo com a fita gravada Uma gravadora não quis escutar Fui até a rua com dedeus arzendas Lá uma irmã que serve ao Senhor Ela ouviu os hinos e foi me ajudando Hoje estou gravando na Deus é amor A finalidade desta gravadora É fazer esforço para evangelizar Muitos desviaram deixando a igreja Hoje estão voltando ao lar paternal Ao ouvir os hinos desta gravadora Que a produtora sempre trabalhou Esta gravadora está registrada Na Bíblia Sagrada A Deus é amor Todo movimento desta gravadora Que tem trabalhado com boa intenção Como um pastor sempre tem orado Porque sei que esta é minha obrigação Fiz esta homenagem com muita alegria Apesar de eu ser um simples cantor Tenho este prazer E está cantando e também gravando Na Deus é amor A Deus é amor O Senhor é amor E que anunciai o Santo Evangelho É o que está fazendo a Deus é amor É o que está fazendo a Deus é amor É, vamos falar da derrota de Satanás agora Satanás está perdendo É pra perder Eu vou explicar porquê É já Satanás está perdendo É claro Eu vou explicar porquê Explica Ele já está derrotado No sangue de Cristo Há muito poder Ele já está derrotado No sangue de Cristo Há muito poder Satanás está perdendo Ele anda furioso Não adianta Porque ele já perdeu Perdeu mesmo Ele anda furioso Não adianta Porque ele já perdeu E perdeu mesmo A igreja foi comprada e lavada Com o sangue do Filho de Deus Amém A igreja foi comprada e lavada Com o sangue do Filho de Deus Amém A igreja foi comprada e lavada Com o sangue do Filho de Deus Amém Estou vendo os sinais se cumprindo Está perto o dia final O Senhor levará sua noiva E o mundo aqui sofrerá Para nós é um dia glorioso Toda luta a que fim dará Gloriosa a igreja vai embora Este mundo não vai se lembrar Este mundo terá grande espanto Quando Cristo se manifestar Para julgar com justiça o mundo E não quis a verdade aceitar Ai daqueles que se desviaram Nunca mais procuraram o redio Vão chorar de angústia e tristeza Mas a igreja do mundo saiu Vai ser grande a angústia na terra Desespeio e tribulação Muita fome virá sobre a terra Grande dor e também aflição Correrão todos desesperados Para ver se ainda pode ouvir A palavra que era anunciada Mas a igreja não está mais aqui Lá no céu não haverá tristeza E nem morte também haverá Nossos corpos serão transformados É glorioso aquele lugar Vamos dar o adeus a este mundo Cristo breve nos arrebatar Para sempre com Cristo em glória A igreja no céu viverá A igreja não serão transformados As anúnnias transformados E though o amostало E não A amaícia não handheld Pois a boa é orar numa igreja Numa igreja que o fogo cai Os crentes bem fervorosos É orando e Jesus mandando mais Se a igreja não for revestida Chegando as lutas vai se enfraquecer Se a igreja está se esfriando Ainda há tempo de buscar poder Se a igreja está se esfriando Ainda há tempo de buscar poder Pois a boa é orar numa igreja Numa igreja que o fogo cai Os crentes bem fervorosos É orando e Jesus mandando mais Se a igreja não for revestida Chegando as lutas vai se enfraquecer Se a igreja está se esfriando Ainda há tempo de buscar poder Se a igreja está se esfriando Ainda há tempo de buscar poder Pedir a Cristo pra cercar a igreja Com fogo lá da glória Se a igreja está se esfriando Se a igreja está cercada de fogo Esta igreja tem vitória É com fogo, é com fogo Que a igreja recebe poder É com fogo, é com fogo Que o crente consegue a vencer Se a igreja está ficando fracassada E os crentes estão indo embora Pense a Jesus pra cercar a sua igreja Que ele cerca na mesma hora É com fogo, é com fogo Que a igreja recebe poder É com fogo, é com fogo Que o crente consegue a vencer É com fogo, é com fogo Que a igreja recebe poder É com fogo, é com fogo Que o crente consegue a vencer É com fogo, é com fogo Que o crente consegue a vencer É com fogo, é com fogo Há muita gente querendo saber Por que que o crente fala que vive feliz A igreja anda na verdade A felicidade é Jesus quem diz É Ele que salva e por Ele vivemos pela fé Seu nome é maravilhoso, conselheiro e também Emmanuel Você amigo, se quiser saber, é só receber esta salvação Aceite agora, Cristo está chamando, está esperando a tua decisão É Ele que salva e por Ele vivemos pela fé Seu nome é maravilhoso, conselheiro e também Emmanuel É Ele que salva e por Ele vivemos pela fé Seu nome é maravilhoso, conselheiro e também Emmanuel